Uma via onde até parece que nascem os problemas porque todos estão acumulados aqui na rua padre josé de angieta no bairro de peixinhos em olinda logo na entrada os buracos e a lama anunciam que a situação do local é precária as canaletas entupidas e o esgoto estourado são fortes companheiros para atrair doenças por isso os moradores são preocupados E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto